Bom dia, que Deus e os céus te guardem, hoje nesse domingo eu vou orar por você e eu desejo e profetizo que o Senhor venha abençoar muito você, sua casa e sua família e nessa nova semana que se inicia hoje, domingo, eu quero pedir aos céus pela sua vida, nesse domingo eu estarei fazendo com você e por você a oração da multiplicação, aleluia, Deus é o Deus que pode trazer a multiplicação e a fartura para a sua vida, você acredita nisso, você toma posse, eu sei que você acredita, eu sei que você toma posse, por isso eu vou orar por você com toda a minha fé, eu vou pedir ao Senhor que te dê fartura, eu vou pedir a bênção da multiplicação sobre a sua vida, Deus é um Deus de prosperidade, Ele mesmo disse que Ele veio para trazer vida e vida com abundância, o Senhor não quer ver os seus filhos passando necessidade, se Ele quisesse ver os seus filhos passando necessidade, Ele não fazia o milagre da multiplicação, aonde com cinco pães e dois peixes, Ele alimentou uma grande multidão, Ele alimentou mais de cinco mil pessoas no deserto, o próprio nosso Senhor no Salmo 23, na oração do Salmo 23, diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltaria, Deus não quer que te falte nada, Deus não quer que você fique em falta de nada, Deus Ele quer que você venha ter prosperidade, que você venha ter fartura, Deus Ele quer que você seja feliz, Deus é Pai e qual é o Pai que deseja ver o filho sofrer, qual é o Pai que deseja ver as coisas faltando para os seus filhos, nenhum Pai, esse Deus, o teu Deus, Ele é um Deus poderoso, eu sinto que nesta oração de hoje, os céus irão se mover, como profeta, como servo de Deus, o Espírito Santo está me tocando para eu fazer esta oração nesse domingo, sabe porquê? porque eu sinto que está chegando um tempo de prosperidade na sua vida, eu sinto que está chegando um tempo de fartura, eu sinto que a bênção do Salmo 23, quando diz que nada te faltaria, está para se cumprir, o Espírito Santo falou, meu coração, que eu estaria orando por alguém que tem muita fé nele, e você sabe que quando nós temos fé em Deus, Ele não nos desampara, quando nós temos fé em Deus, Ele não nos deixa ser envergonhados, o próprio salmista Davi, ele disse, fui moço, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência amende em galpão, aleluia, aqueles que confiam em Deus, o Senhor não desampara, através desta oração, eu pedirei ao Senhor que prospere a sua vida, e não só você, também prospere a sua família, que Ele venha trazer um tempo novo na sua vida, é certo que nós passamos um ano, vivemos um ano que já começou muito difícil, o ano de 2020 não começou muito bem, uma pandemia, um vírus que assolou muitas pessoas, milhares de pessoas desempregadas, milhares de pessoas que perderam familiares, mas eu sinto que tudo está passando, e para a tua vida, Deus está trazendo um tempo novo, diga amém Senhor, diga eu creio, diga eu tomo posse, desse tempo novo, na minha vida, você toma posse, você vai ter fartura na sua mesa, você vai ter prosperidade, Deus vai agir para que nada te falte, aleluia, toma posse da oração que eu estou para fazer pela sua vida, eu quero que nos comentários, você deixe os seus pedidos de oração, e também o seu nome, e o nome das pessoas que você quer, que venham estar debaixo desta bênção, da oração, da multiplicação e da fartura, amém? E se até esse momento você ainda não deixou o seu gostei, eu te peço que você clique em gostei, é muito importante, quando você faz isso, o Youtube, ele faz com que outras pessoas conheçam esse canal, e sejam tão abençoadas como a sua vida está fazendo, e se você quer continuar recebendo todas as orações que eu coloco aqui, tanto a oração da manhã, a oração da noite, a poderosa oração da meia-noite também, você deve nesse momento clicar em inscrever-se, e ativar as notificações, clique em inscrever-se, que está em letras vermelhas, você não vai pagar nada por isso, e tudo que eu colocar aqui, você vai receber no seu celular, observe se você está ouvindo esse áudio diretamente do canal Bispo Bruno Leonardo, pois muitos canais repostam as minhas orações, mas para que você receba todas, sem perder uma, você precisa se inscrever diretamente em nosso canal, aqui já somos mais de um milhão de pessoas, que eu chamo carinhosamente de minhas ovelhas queridas do Youtube, prepara o teu coração, e nesta oração, nesse dia de domingo, eu começarei orando por você, e com você, o poderoso Salmo 23, estarei pedindo aos céus, que traga a fartura e a prosperidade para a sua vida, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, prepara-me uma mesa, na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, bondade e misericórdia, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todo sempre, Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nesse momento eu entro na tua presença, para orar meu Deus por esta vida, que o Senhor meu Deus escolheu para receber esse áudio e essa oração nesse dia, Pai querido e amado, tu és o Deus provedor, tu és Jeová-Giré, nesse momento de oração, eu quero declarar meu Deus, que caia por terra, todo o tempo de escassez, todo o tempo de amarração, todo o tempo meu Deus de dificuldade, que caia por terra, que bata em retirada, meu Deus, tu és o Deus da multiplicação, tu és o Deus que multiplicou no deserto, cinco pães e dois peixes, e alimentou uma grande multidão, Pai querido e amado, debaixo da unção do teu nome, do poder que há no teu nome, eu quero declarar, que esta vida terá fartura, a mesa desta pessoa terá fartura, a mesa desta pessoa terá prosperidade, verdade, as bênçãos do Senhor irão se multiplicar nesta vida, eu quero declarar meu Deus, que a bondade do Senhor visita agora, meu Deus, não só esta pessoa, mas também toda a sua casa e toda a sua família, no nome santo do Senhor Jesus, levante a sua mão direita nesse momento, e diga, eu recebo a multiplicação, diga, eu recebo a fartura sobre a minha vida, diga, eu tomo posse de um tempo de fartura sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus, ore assim comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao vosso reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre, e você diga amém e diga graças a Deus. Deus, ovelha querida, toma posse, Deus trará para a sua vida, um tempo de fartura, um tempo de multiplicação, e um tempo de prosperidade, agora que você tomou posse, tem um pedido da parte de Deus para te fazer, eu gostaria que você fosse luz, na vida de sete pessoas, eu sei que talvez você sempre envia as minhas orações para alguém, mas eu gostaria que nesse domingo, você enviasse, além das pessoas que você já pode enviar, eu gostaria que você enviasse essa oração para sete pessoas, que você nunca enviou uma oração minha, existem sete pessoas, que precisam que você venha ser um instrumento de Deus, na vida delas, clique em compartilhar, e envie para essas sete pessoas, e se você está recebendo esta oração, esse áudio pela primeira vez, eu sou o bispo Bruno Leonardo, e a partir de hoje, se você permitir, eu serei profeta de Deus na sua vida, estarei todos os dias aqui, orando por você, se você tiver Instagram, eu gostaria que você me conhecesse, me siga no Instagram, bispo Bruno Leonardo, lá eu estarei te falando o salmo da sua vida, vai ser bênção para você, que Deus e os céus te guardem, que Jeová Rafa te abençoe. Amém.